Oi, eu sou a Giovanna Schneider e hoje eu vim gravar no Roteiro SP aqui no Riff Bar. Vem comigo! Então pra quem não me conhece, eu sou do Rolê Comer e Beber Bem em São Paulo. Hoje eu estou aqui na 9 de julho no Riff Bar com o Anderson que vai falar o que tem de bom aqui pra gente. Aqui a gente tem chope artesanal, pizza tipo napolitana de longa fermentação, bolso de salada e música boa. E se você não manja muito de chope e não sabe qual escolher, vai na régua que aí você experimenta todos e vai ser sucesso. E me conta, por que Riff Bar? Riff é a junção das duas coisas que eu gosto muito, música e bar. Eu consegui linkar essas duas coisas e por isso, aqui é um ótimo lugar pra você fazer o seu happy hour. Tchau! Tchau! Tchau!